É, que nem eu falei, não mostrei subir na ladeira porque é vim de moto, mas já estou aqui, ó, aqui é Vila da Ramada, né, na Serra do Inácio, município de Curral Novo, Piauí, e é aqui, lá no final dessa vila que tem minha casa, viu? Vou receber minha casa aqui, aqui quase todo mundo é conhecido, viu? Gente do céu, essa pracinha é a coisa mais linda, olha, essa serra é linda, eu gosto de Mar da Serra, né, que nem eu sempre falo nos meus vídeos, que a gente sempre trabalhou aqui nessa serra, mas nunca tivemos como fazer uma casa, e hoje eu estou recebendo minha casa e eu fico muito feliz, agradecida a Deus por tudo, gente, é muito bom, viu? Então vou passar um pouquinho aqui por dentro da vila, ó, é toda calçadinha, de organizadinha, que é a casa de Josivan, meu enteado, né, filho do meu esposo, e é que é assim, as crianças já amanhã se tiam brincando. Gente do céu, gente do céu, bem bonitinha mesmo, vou mostrar aqui um pouquinho, pessoal, ó, é no final dessa vila que eu vou, que eu vou morar, quer dizer, vou ficar, no final dessa vila que é minha casa, gente, vou chegar lá, daqui a gente já avista um pouco, ó, as casas lá na frente, no final. Aqui nós temos a escola, viu? É tudo bem organizadinha aqui nessa vila, eu gosto. É pequenininha, mas que já atende tudo. A gente tem escola, tem posto de saúde, posto de saúde fica ali do outro lado. E o bom que é bem calçadinho lá nas nossas casas também, disse que vai calçar, então segue aí, bora ver como é que já está a minha casa. Bom dia! Bom dia! Aqui já é o final da vila, né? Aqui tem os mercadinhos dos nossos amigos, Tereza e Tom. Ali no final também já tem um lava-jato. Daqui a gente já avista as casas. Olha que sombra! E aqui, gente, ó, aqui termina a vila, a rua das casas que já está feita, aqui começam as casas novas aqui, ó, e vou chegar ali na minha. E aqui vai comigo minha amiga Tereza, ela é uma das comerciantes aqui na Vila da Ramada. Bora que bora, Tereza! Bora! Nós vamos ser vizinha, né? Se Deus quiser! A gente já foi vizinha, né? Já! Lá no sertão. E foi bom demais! Foi mesmo! E vamos ser vizinha aqui na Serra de novo, gente, graças a Deus! E é, olha como fica bonitinha as casas, né, Tereza? Linda, linda, minha filha! Pode ir lá tomar um cafézinho junto? Se Deus quiser! Eita, gente, aqui na Serra tem muitos, ó, o marido de Tereza, ainda é parente do meu esposo, né? Então, ainda são parentes, a gente se criou, pode dizer, junto lá no sertão. E aí nós vêm aqui para a Serra e se encontra todo mundo aqui de novo, vamos ser vizinhos. E é só alegria, se Deus quiser. E é isso aí, gente, olha, vou chegar aqui e mostrar para vocês como já está a minha casa. E aí chega material todo dia, né, Tereza? É, sim, todo dia chega, viu? Eita, minha filha, vai terminar logo. Eita, coisa boa! Aí a gente fica animado, viu? Pois é, Tereza, eu sempre... Eu sempre tinha vontade de ter uma casa aqui na Serra, mãe. É que nem tu sabe, a gente sempre trabalha aqui, né? Mas na hora certa, Deus abençoa, né? Gente, olha só! Aqui é a outra casa das primeiras etapas aqui, que já está pronta, né? E aqui, meu Deus do céu, eu estava com bocadinha que eu não vinha aqui. Olha só! Essa aqui é a minha vizinha, essa outra aqui já é a minha, gente. Já está cavando até as fósseis, Tereza, não é? É, essa segunda aqui, ó. É, deixa eu te mostrar direitinho, para quando eu estiver aqui, tu vinha aqui onde está eu, viu? Gente do céu, já cavou as fósseis, ó! Graças a Deus! Olha! É! Não era! E agora vai ser de novo! Se Deus quiser, minha filha, para tu ver. Deus sempre bota as boas amizades perto da gente de novo, né, minha filha? Eita, meu Deus! Aí tudinho vai ter uma calçadinha, deixa eu estar aqui, né, Tereza? E a minha, gente, essa aqui, ó! Meu Deus, pode entrar, vai! Eita, Tereza! Olha, gente! Já está rebocada, né? Meu Deus do céu, Tereza, que felicidade! É grande! Olha o banheiro! Olha! Vai ficar grandão o banheiro, viu? Minha menina do céu! Eu já acho bom demais nessa serra, Tereza! E aí, com a casa aqui... Meu Deus! É, irmã, né, com os quartos, com esse janelão... Não é tudinho com janela, Tereza, né? É uma janelona bem grandona, gente, olha! Você pode deixar de novo, mas eu acho que tem nadinha! Não tem nadinha! É! Mas essa serra sempre já é mais fria, né, Tereza? Graças a Deus, minha amiga do céu, olha! Outro quarto, com outra janelona! Eita, meu Deus! Ô glória, meu Deus! Aqui só falta sentar as portas, pôr a cerâmica... É, não, aqui vai ser conjugado, sabe? É, vai ter um barcão aqui... É, aí é outro quarto! São três quartos e o banheiro! Aqui falta também a calçada... E o meu pedreiro, seu Manel, disse que faltava a calçada, gente... E sempre que eu venho aqui, Tereza, eu venho olhar os pés de manga que os pés já plantaram, olha! Nós já temos pés de manga! Hã? Ó, e quero que tu veja como é boa! Tu não plantou, não, em teus quintal? Ih, é! Olha, Tereza, como tá bonitinho! E o pedreiro fez aí uma bacinha, olha! O buque tu plantou pra não atingir a cara! É, não vai atingir, não! E vai ser uma sombra, minha filha! Porque lá em casa, na Pando da Sé, já tem uns... Uns pés de manga que fazem uma sombra boa, minha filha! Olha, Tereza, que lindo, né? É, olha o tanto de casa! Gente do céu, sua filha vai ficar grana! Essa é a minha, gente, ó! É, tudo jeito em som, olha que lindo! Meu Deus do céu, como Deus é maravilhoso! É, é verdade! Menina do céu! É, é verdade! Menina do céu! Olha, aí vai... Ah, Tereza, as calçadas vão ser desse jeito! Em tudinho, né? É, tudo assim! E esse cantinho assim é o quê? A lavanderia? Será? Eu acho que é que disso vai ter a lavanderia hoje! É, é, né? Falta fazer desse jeito na minha! É! Ou então, eu acho que é tipo... Uma calçada, né? Porque sai... É que é uma calçada de um piso mais largo! Ah, é! Mas vai ter piso de lavar roupa, opa, Tereza! Vai! Vai! Gente do céu! Senhor da glória! Muito obrigada! Mulher, nunca mais eu tinha visto, né? Muito demais! Não, que eu tava pra Petrolina! Não, que eu era melhor raça! Era! Pois é! Eu tava pra Petrolina e aí... Mas era de vez em quando falando com o seu Manel, né? E o seu Manel diz, eu não tô trabalhando, já tá assim, já tá rebocada, ali já tem uma pintada. Gente do céu! E material aqui não vai faltar não, viu? Porque tem por todo canto, graças a Deus, meu Deus do céu! E pra ali, Tereza, diz que vai fazer mais casa, né? Vai fazer mais casa! Também vai ser, e aqui no... Não, já tem o projeto aqui! Já? Vai ser uma pracinha mesmo aqui? Será, Tereza? Eu acho que é muito aqui, aqui no meio, é pra ser uma pracinha com igreja, não sei... É? É! Eu não sei se... Ah, meu Deus, abençoe, né? Abençoe que dê certo mesmo! Mais é! Meu Deus! É só gratidão mesmo, gente! Graças ao meu bom Deus! Tô, assim, feliz, muito feliz mesmo! É isso aí, gente! Muito obrigada a todos vocês que já estão aqui comigo! Minha gratidão imensa, né? Um beijo no coração de todos vocês! Vou encerrar por aqui, pro vídeo não ficar muito grande! Mas... É isso aí! Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Um beijo no coração de todos vocês! Cuidado! Capição de todos nós! E aí?